E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, hoje é nosso segundo dia aqui pela ilha de Pukê. Pipi! Pipi, meu Deus, eu tô completamente doido. Você gostou de Pukê? Gostei, gostei. Cara, eu tô completamente doido. Mas é verdade, Isadora tem razão. É nosso segundo dia aqui em Pipi. E hoje nós vamos fazer um passeio privativo. Um passeio só pra gente, pra conhecer as ilhas e as praias que a gente mais gostou no passeio de ontem que a gente já postou aqui no canal pra vocês. Então hoje a gente vai curtir o pôr do sol, uma praia que a gente adorou. E vamos também conhecer algumas praias que a gente gostou e tá com vontade de voltar. Hoje vai ser um passeio bem legal, vocês vão conferir aqui com a gente. Mas antes disso eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse lugar que nós estamos. Chegadinho pra cá. Queria contar um pouquinho da história desse lugar, que é uma história bem interessante. Pipi acabou ficando conhecida a partir de 2002. Depois que o Leonardo DiCaprio acabou fazendo um filme aqui na região e divulgou isso aqui pro mundo inteiro. Desde então as pessoas começaram a procurar uma praia que foi muito famosa. Porque lá foi conhecida como a Praia Perfeita, graças a ele e a esse filme. Porém, essa região já era procurada anteriormente por muitas pessoas. Principalmente as pessoas que queriam fazer escalada, o pessoal que pratica alpinismo por causa dos paredões rochosos que tem por aqui e as pessoas que praticam mergulho. Porque por aqui tem uma vida marinha muito ativa, muito rica e justamente por isso esse tipo de atleta procurava essa região. Só que com o passar do tempo, depois do filme, isso aqui ficou extremamente turístico porque as pessoas começaram a avisar as belas praias que tem por aqui. E aí, quando a gente chegou por aqui, a gente sabia que havia ocorrido um tsunami aqui em 2004. Porém, a gente não sabia muito bem como que aconteceu isso, o que foi que aconteceu com a população local. A gente só descobriu isso depois que a gente chegou por aqui. Aí, antes do passeio, a gente vai passar aqui no Mercadinho. Vou pra poder aproveitar esse ar-condicionado. A gente vai aqui no Mercadinho pra poder comprar algumas coisas pra levar, né, pra esse passeio? Sim, porque hoje eles vão fornecer o isopor e o gelo. Isso mesmo. Então a gente vai comprar nossas bebidas também. No passeio de ontem tava tudo incluso, tipo, tinha bebida, tinha água, comida também, o almoço tava incluso. Então a gente não precisou levar absolutamente nada. Só quem quisesse levar cerveja podia levar a sua. Já hoje a gente tem que levar o de comer, o de beber e é basicamente isso. Uma garrafinha d'água, não pode faltar. Leva um réptil pra gente. O que você acha? Uma coca assim? Pode ser. Dá a vontade de ficar aqui dentro. Nossa, aqui é tão quente, cara. É, aqui é tão quente. E aí? O que mais pra comer? Pra comer até agora a gente tem uma Pringles e é só isso. Acho que vai ser só isso, porque a gente almoçou. É, a gente vai basicamente curtir umas praias e assistir o pôr do sol. Sim, vai ser quantas horas de passeio hoje? Vão ser quatro horas de passeio. É, vai ser bem rapidinho. Porque brasileiro é assim, né? Parece que tá se preparando pra passar o mês fora. Aí quer levar comida, quer levar sobremesa. É medo de passar fome que o povo tem. Nossa. Repelante já tem ainda? Não, ainda tem. Ainda tem? Vou comprar não. Tá bom. Aqui é tudo no dinheiro. É, nem rola cartão de crédito. Os poucos lugares que aceitam cartão cobram uma taxa de 3%. Thank you. Vamos? Partiu? 3? 5% meu amor. Verdade, verdade. 5% Uh? E aí? Já vale até a pena ressaltar a dica pro povo, né? Sim, saque seu dinheirinho com a Wise, de preferência. E você vai ter dinheiro aí pra ilha toda. A Wise, ela converte diretamente pro bar tailandês. Então você não precisa trazer do real ou do dólar, quando você for fazer o saque. Ou seja, fica muito mais barato quando você utiliza a Wise pra visitar países como esse. E olha só que maravilha. Vocês estão vendo a cor dessa água? Cara, isso aqui é lindo demais. Qualquer lugar que você ande aqui nessa ilha, você vai se encantar. Porque todas as praias são lindas. A cor da água é sempre assim, olha. Um verde azulado assim. Nossa, cara, é surpreendente. Tem muitas cores, na verdade. São muitas cores, são muitas cores. E a gente tá besta. Nosso segundo dia por aqui, como a gente falou pra vocês. E até agora, a gente fez tanto passeio que até agora a gente não conseguiu curtir as praias locais. Mas amanhã a gente vai dar uma curtidazinha só por aqui. Andar bastante aqui pela ilha, porque até o momento a gente só andou durante a noite, né? Sim. E a ilha aqui tem muitas lojinhas, tem muito hotel, muito bar. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Tem muitos locais também de massagem. Verdade. Que nossa meta diária é fazer uma massagem por dia. Uma massagem por dia, cara. Tem que fazer isso. E é muito baratinho. Uma massagem geralmente custa de 300 a 400 watts. Vou deixar a conversão aqui pra vocês, pra vocês entenderem mais ou menos quanto é que custa. Isso aí é pra uma hora no corpo todo. Isso que eu ia falar, uma hora. Mas aí se você quiser é só experimentar, faz 30 minutinhos ali, que é perfeito. Nossa, vale super a pena. A Isadora se apaixonou pela massagem nos pés. Nossa. Não foi? É perfeita. Elas usam aquele pauzinho pra, como é, liberação? Liberação miofacial. Nossa, é perfeito demais. Virei a câmera agora pra vocês verem essas fitas que estão enroladas nas árvores. Vocês estão vendo? Vou explicar uma coisa pra vocês que nós descobrimos somente depois de chegar aqui. Essa região da Tailândia, ela sofreu um tsunami em 2004. E foi um tsunami realmente devastador. Acabou matando muitas pessoas, locais e turistas, porque em 2004, como vocês devem imaginar, isso aqui já era extremamente turístico, justamente por causa do filme do Leonardo DiCaprio. Então, quando foi em 2004, isso aqui estava lotado de gente. Os tailandeses não sabiam que era possível um tsunami atingir essa região. E quando ele veio, eles não estavam preparados pra isso. Eles não sabiam que era possível isso acontecer por aqui. Então, muita gente acabou falecendo nisso. Por quê? Porque quando a água começou a recuar, as pessoas não sabiam o que isso significava. E isso é um dos indicativos de que está havendo um tsunami. Então, os turistas, os locais acharam isso extremamente lindo. Em vez de correr e se abrigar em um local seguro, as pessoas foram pra beira da praia. Por quê? Porque começou a mostrar diversas coisas que estavam escondidas no fundo do mar. Então, as pessoas foram catar conchinhas, foram ver peixes, foram ver diversas coisas. E quando a primeira onda veio, que foi várias ondas, uma seguida da outra, pegou muita gente de surpresa. Turistas, locais. E justamente por isso, cerca de 25% da população local morreu nesse incidente. Isso contando entre locais e turistas. E muitas das pessoas que conseguiram sobreviver esse tsunami, conseguiram graças a diversas vegetações que tem aqui pelo lugar. Como grandes árvores. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a subir em cima das árvores, principalmente os tailandeses, pra poder se salvar. Olha só. Essa aqui é uma das árvores que ajudou a salvar muitos tailandeses durante esse incidente. Vocês conseguem ver a quantidade de fitas e faixas agarradas à árvore, justamente como uma forma de agradecimento. Assim como o altar que eles também fizeram aqui. Olha o tamanho e o quão imponente essa árvore é. Então, foi graças a árvores como essas aqui que muitos tailandeses conseguiram sobreviver durante esse incidente. Hoje é só nosso, hein? Hoje é nosso, hein? Galera, olha aqui. Dá uma dona aqui hoje. Olha aí, ó. Nosso barquinho da hora. O barquinho do Instagram, ó. Cheio de florzinha na ponta. Vai, meu amor. Vai, meu amor. É só o balanço do barquinho do barquinho. Clever, você trouxe cerveja pra semana toda. Doce. Sminofre. Fica ali, amor. Bodiquinha. Bodiquinha. Hoje nós vamos regaçar. Aí sim, papai. Aí sim, hein? Tá sempre barco, batido. Ai. Hoje nosso capitão é esse rapaz aqui. Dê um bom dia, Brasil. Dê um bom dia. Essa bebida aqui é o primo do café. Em poucas quantidades ela dá muito sono. E em muitas ela dá aquela brisa bem alucinógena. Então todo barqueiro usa isso daqui. Tá bom ser verdade? É. Dá uma vontade de provar pra ver se é bom. A mãe provou hoje, né? Tu provou? É bom? Tem um gosto bem forte. De quê? De café? Lembra café ou não? Não, lembra um maior pamate. Só que tem um gosto bem forte e amargo. Essa base dela é usada também pro Red Bull. Inclusive o Red Bull é original daqui, da Tailândia. Não, lembra um bom dia. A primeira parada desse nosso rolê foi aqui na Pili Lagun. A Pili Lagun foi um dos lugares que a gente mais gostou no rolê de ontem e por isso nós voltamos aqui. Olha só. Essa aqui é a entrada dela. É a coisa mais linda do mundo, principalmente quando ele vira o barco e a gente tá saindo. Mas o charme mesmo tá aqui atrás. Olha, como vocês conseguem ver, a Isada já tá aqui tirando altas fotos com a Wendy. E olha isso, cara. Olha essas montanhas atrás. Olha a cor dessa água. Diz se vale ou não vale a pena visitar esse lugar mais uma vez. Nossa, eu tô preocupada que ela não tá achando minhas fotos. Não tá achando? Não, desapareceu aqui. Não, achei. Foi pra onde? Ah, agora achei. Mesmo aqui. Só faltava perder. Nossa, não dá nem de ver. Não dá pra ver. Tá perfeito. Vou colocar aqui pro pessoal ver como é que ficar nas fotos. Partiu o próximo destino, hein? Partiu. Ficamos uns 40 minutinhos aqui, mas é meio a gente que manda no tempo. Então, nossa, a gente aproveitou bastante a primeira parada. A próxima parada vai ser onde? Vai ser na Monkey Beach 2. Isso mesmo. A Monkey Beach 1 foi a que a gente visitou ontem. E dessa vez a gente quis ir na 2 porque o pessoal falou que lá o fluxo de turista não é tão intenso assim. Sim. Ah, eu tô ansiosa, viu? Pô, é da hora. E como eu falei pra vocês, o legal desse rolê é justamente isso. Então, o que é que eu recomendo pra você quando vier visitar a Tailândia? Primeiro, faz aquele Gold Day Tour porque você vai conhecer praticamente todas as partes aqui de Pipi. E aí, depois que você conhecer toda essa região, visitar a maior quantidade de ilhas possíveis e praias lindas que tem por aqui, você escolhe o que você quer fazer e aí você aluga um Long Tail, assim como a gente alugou hoje, e faz esse rolê aqui visitando somente as praias que você quer visitar. Eles têm, oferecendo passeios de Long Tail como esse aqui, de 4 e 6 horas. Ou seja, você pode passar até o dia inteiro visitando as praias que você mais gostou, se você desejar. Nós decidimos fazer no final da tarde, pra poder aproveitar o pôr do sol. Então, a gente já escolheu a nossa praia do pôr do sol e a gente vai pra lá no final desse rolê. Então, se você tem interesse em fazer um rolê como esse aqui que a gente tá fazendo, não esquece. A Pipi Brazuca é a melhor empresa pra você fazer todo esse rolê. É uma empresa especializada em brasileiros e portugueses. Vai te dar um atendimento personalizado. Vai falar com vocês na sua língua nativa, sem trabalho nenhum. e ainda vai levar vocês para os melhores lugares. Hora do lanchão agora. Galera pegando o que trouxe, banana. O Cleverson passou ali na... Sanduichinho. Você passou onde? Num mercado aqui que é pouco popular, né? Aqui, você só vai encontrar o 7-Level, que é igual o Tesco na Irlanda, que é igual o Carrefour, que é igual o Epa no Brasil. Então, pode ir lá que tá garantido. O que você quiser tem lá. Olha a nossa bandaninha. Olha o tamanho. Caraca. Cara, pensa numa loja da hora. A gente tá praticamente cliente de carteirinha lá, né? Se tivesse um cartão de fidelidade, a gente já tinha pego. Faltou, faltou. Faltou isso aí. Acabamos de chegar na Monkey Beach 2. Ontem nós visitamos A1 e... Será que vamos nos surpreender? A Monkey Beach 2 é uma praia lindíssima, como todas as outras aqui da Tailândia. Isso eu não posso negar. E é uma praia também muito limpa, como vocês podem ver. É uma praia perfeita pra banho. Porém, infelizmente, nesse horário, o sol não bate aqui. Então, justamente por isso, fica assim, olha. Na sombra. Então, se você gosta de uma praia mais ensolarada, eu recomendo que você escolha outra praia pra fazer durante o pôr do sol. Porque, como vocês estão vendo aqui agora, o sol tá escondido de trás das montanhas e não tá favorecendo quem tá curtindo essa praia aqui agora. Porém, tem gente, eu sei que tem gente, que não gosta de ficar no sol direto. Então, essa aqui talvez seja uma praia muito boa pra esse tipo de pessoa. A gente, infelizmente, não encontrou nenhum macaquinho por aqui agora. Mas isso daí pode variar de acordo com o dia, com o horário. Às vezes, já veio muitos turistas por aqui. Como a Isadora falou pra vocês, pode ter alimentado os macacos e eles foram embora. Então, não vem contando com isso, não. Então, tenta escolher as praias de acordo com a beleza ou com o seu gosto. Escreve aí, curte e compartilha. Aí sim, papai. Olha que da hora. A gente tava pensando que aqui ia ser a praia do pôr do sol. Mas aí daí o tiozinho do barco falou assim, ô, vamos sair daqui que daqui a pouco tá cheio de turista aqui e vai atrapalhar o pôr do sol de vocês. Vamos pra uma praia melhor. E é verdade. Porque ontem a gente tava ali atrás também no barco quando finalizou o passeio. E realmente, se a gente ficar aqui até o pessoal vir, vai atrapalhar o pôr do sol. Então, a gente tá seguindo junto com os nossos amigos aqui, olha. Do passeio de ontem. Do passeio de ontem. A gente fez o passeio ontem junto com eles e hoje a gente vai pra próxima praia com eles também. Do passeio de ontem. Do passeio de ontem. Meus amigos, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.